Eu já escrevi livro, entrevistei pessoas extraordinárias e estive em vários lugares do mundo. Mas pra mim, o mais importante é a família. É por isso que eu vim aqui falar do aniversário premiado da Drogaria Moderna. A cada 30 reais em compras, você pode ganhar prêmios na hora e concorre a outros toda semana. E é um carro e uma moto zero quilômetro. E você ainda indica uma instituição para receber doações. Drogaria Moderna, 45 anos, compromisso total com a saúde da sua família. Obrigado.